Galera, o seguinte, o vídeo foi um espetáculo, mas o problema é que as ONGs que não é, que existe, não é? Hoje tem 5, mas o problema é que ele não tá online, eu poderia colocar online, aí eu fiquei pensando, pensando, pensando em colocar online na internet, mas é por isso que essa internet aqui na peixarinha, ela é boa, mas ela tem que ser mais forte, então, não significa não. Então, o jogo do GTA V é maneiro, só que as contas que aparecem, não existem no GTA Online, mas as contas que existem em Argentina, então, ele vai aparecer mesmo no modo do GTA V, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada e vou ver o que é isso. Aí quando tiver 3 horas da manhã, aí eu vejo aqui, ó, umas 3 horas da manhã, eu fico, o que? Nada acontece, nada nas 3 horas da manhã, porque quando eu lutei, a gente vai ver lá na rua, dá 3 horas da manhã, enquanto ficar grande, eu vou ir na rua, 3 horas da manhã, eu vou cavar uma coisa. Lá embaixo, lá na minha casa, tem uma caveira escondida lá, aí quando elas desenham, a pessoa, tá? Bom, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, bom, o vídeo foi assim mesmo, não adianta nada, o vídeo é incrível, foi fácil pra caralho, e é fácil pra caramba mesmo, e até a próxima! Tchau!